O que é que você faz para prevenir doenças do coração? Eu tomo medicamentos de pre-samo e vou sempre no médico. Faço meus exames. Faço os exames. Esta semana eu fui, graças a Deus, não tenho nada no coração. E a alimentação? A alimentação também é controlada. Você acha importante se cuidar, cuidar do coração? Eu acho. Por quê? Porque a pessoa me aboce. Eu não tenho nada. Eu recebi até parabéns da médica. Pela minha idade não tenho nada. Graças a Deus. Bom, hoje aqui em casa nós mudamos o ritmo da alimentação. E para cuidar, para prevenir, eu faço exercícios físicos, saio, corro três vezes na semana, faço academia de segunda. Durante a semana. Ainda faço boxe. Tudo isso para queimar, porque é hereditário. Então, já estou prevenido para ter uma boa terceira idade.